Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês Baixa o som aí, meu irmão, baixa o som aí Baixa o som aí, meu irmão Aí é o seguinte, galera, levei ali, comprei uma máquina de barbeiro ali Eu quero entrevistar esses meninos aqui agora São recém-chegados aqui na América, né? Quero saber deles, o que eles estão achando, né? No vídeo anterior, eu tava conversando com o Wesley Perguntei pra ele o que que faria com que ele ficasse no Brasil, né? Ele disse que, cara, a única coisa que faria era ganhar na Mega Senna E depois que ganhar, vir embora pra cá, entendeu? Então agora eu vou perguntar pro Elimar O que que te seguraria lá no Brasil, mano? Tem alguma coisa que te seguraria lá pra você não vir pra cá? Cara, não Não porque era um sonho meu vir pra cá Desde quanto tempo? Sempre, desde sempre Desde sempre Desde quando você nasceu, você já entendeu por gente E falou, rapaz, eu quero sair desse lugar Eu sempre tive essa vontade de um dia conhecer outros países Fora os Estados Unidos, qual outro país que você gosta, então? Gostaria? Eu ainda quero conhecer Portugal Portugal Aí depois de Portugal tem Espanha, Paris, França Por aí vai, esses outros lugares é só mais um... Itália O desejo de todos nós que já saem pra conhecer outros países é conhecer mais Show de bola Agora eu quero saber os perrengues, né? Teve algum perrengue que você passou aqui, Wesley? Quando você chegou, meu irmão? Vixe Sofreu muito? Isso aí não pode nem contar pra galera, não Senão você vai falar que é mentira Tem que contar, ué Tem que contar Rapaz, eu não tô preocupado com o que o pessoal Deixa de pensar de nós, não Nós sabemos quem nós somos e pronto, entendeu? Falando tendência, os caras falam assim Os caras é carrozeiro, entendeu? Fala só pra ninguém aí também Só porque os caras tá lá Aí os caras não querem que você vá, entendeu? Muitos é assim, velho Se você falar a verdade Ninguém gosta da maioria da pessoa Desanima Fala, ah, tá querendo desmotivar Tá querendo falar Não quer escutar a verdade, entendeu? Pois é, mas fala uma coisinha pra nós aí Quando você chegou aqui, você teve um help? Ou você chegou e já foi correr atrás sozinho das coisas? Ou como é que foi? Não, você sozinho aqui O cara não resolveu não Cara, eu tenho que ter ajuda, né? Tem que ter uma ajudinha, né, mano? Senão não vai, não E eu que não tive? Pra trabalho Cheguei com 2.500 dólares e não tive ajuda nenhuma Fui pra falar de tudo sozinho Eu cheguei aqui com 100 dólares no bolso sozinho Mas teve ajudinha, né? Teve ajuda Ficou na casa dos amigos ou de parente? Amigo Entendi Parente aqui só quer ferrar você, pô É, isso aí é complicado Eu não tenho ninguém aqui Então eu não consigo dar a minha opinião a respeito E o seu, Elimar? Sim Passou muito perrengue aqui ou foi mais tranquilo? Já vi meio programado as coisas A gente sempre passa, né? Uns perrengues Mas Deus sempre coloca algumas pessoas na vida da gente Pra estar ali dando um apoio, um suporte Entendeu? Entendi Mas o perrengue sempre a gente vai passar Porque aqui é o que eu sempre falo Aqui é outra vida, né? É outro mundo É um recomeço, né, mano? É, não é igual o Brasil O Brasil a gente já conhece Tudo é mais fácil Aqui não Aqui as coisas é mais difícil Então, e outra coisa Tudo mais Tudo organizado Você chegou com quanto, Elimar? Ah, eu cheguei um pouquinho mais Eu cheguei com Dois mil dólares Ah, dois mil dólares aí, ó Já é um ajudinho a mais Mas você teve um help ou não? Hã? Você teve um help de alguém Ou você chegou já tendo que alugar um lugarzinho e tudo? Não, eu tive um help Uma amiga aí ajudou e foi Foi bem recebido Foi primordial, né? Pra poder começar Sim Então, galera Eu já achei que foi diferente Eu cheguei aqui Tinha um cara aqui que ia me receber Só que, tipo assim Me receber, entre aspas, né? Vou alugar aqui um quarto aqui pra você Entendeu? Aí você se vira Aí eu cheguei Ainda bem que era barato Foi 600 conto pra entrar E mais 600 de depósito Então foi 1.200 conto ali Já foi 1.200 Sobrou o quê? 1.300 conto pra me comprar um carro Aí eu fui numa loja Que tava tendo uma promoção na época Entendeu? Só que hoje eu entendo Que não é uma coisa tão viável pra fazer Mas é o que tinha pra ser feito Então eu fui Comprei o outro carro Dei uma entrada Né? E essa entrada Depois eu tive que levar mais dinheiro ainda Mas foi uma entrada baixa Que foi o carry que eu comprei Né? Que vocês já sabem E dali daquele carry pra frente Eu comecei a fazer as coisas acontecerem Aqui nos Estados Unidos Quando eu era recém-chegado aqui Eu sofri muito Primeiro ano meu Eu só trabalhei Não sei se tá sendo assim pra vocês Mas eu vejo que o Elimar, por exemplo Você não gosta de cozinhar em casa não, né? Não, não Você acaba fazendo na rua Tá sozinho também, né? Não compensa, né? Acho que é por causa da correria também Sabe? Às vezes Eu chego em casa Tem dia que 8 horas 8 e meia Depende do movimento Até fazer uma janta ali Pro almoço Pro outro dia A gente não vai descansar quase nada Então eu acabo comendo fora mesmo Pois é Sabe qual foi a primeira vez Que eu fui em restaurante aqui? Depois de um ano Que eu fui começar Em restaurante Porque não tinha condição, velho Eu tava ganhando e gastando Ganhando e gastando Ganhando e gastando O Wesley entende o que eu tô falando Porque ele também vem com família Cara, é muita despesa Quando você vem com família Não é igual o Elimar O Elimar Acredito que a sua despesa hoje Seja o que? Só o aluguel e a comida, né Elimar? Só o aluguel mesmo e a comida É, aí ó Pô, se você colocar na borda do lápis Não dá dois contos Dois mil Mil e quinhentos dá Se der muito, né? Você comer bem em restaurante Em restaurante brasileiro Que aqui em restaurante brasileiro É caro, na minha opinião Sim, sim Entendeu? Você comer bem Pra você ter uma vida tranquila, né? Até você comprar o seu carro Pra você ter uma outra despesa, né? Só que tem dias que a gente A comida do restaurante Ela acaba enjoando a gente É Então, às vezes a gente Come uma coisa Alguma coisa ali E acaba passando por aquilo mesmo E não vai no restaurante Só vai depois do outro dia E olha lá ainda Então É É meio enjoativo A comida do restaurante Não é igual a comida Da gente em casa Não, não é igual Dentro do restaurante no Brasil As comidas brasileiras aqui Né? Você notou isso também ou não? É um pouco diferente Eu notei que é um pouco diferente O sabor, né? Tem um sabor meio Mas eu quando como assim Pra você ver que tem um restaurante Que que eu não vou falar O nome Quando eu como lá, velho Aí o dia inteiro cheio, velho Fico empasinhado assim E olha que você é magrinha, hein, mano Com um pouco, mano Com um pouco Tipo, fica muito cheio Parece que tem salito no meio Sei lá Alguma coisa assim Eu achei que era só comigo Mas eu já jogo Aí, ó Eu também É a mesma coisa Eu também percebo Falar nisso Eu preciso almoçar Eu não comi nada ainda Eu acho que é o O senhor também, né? Falar nisso Eu imagino que seja o tempero O tempero aqui é mais forte Do que o do Brasil Não sei É bem diferente Eu não sei também explicar Eu também não sei explicar Galera Nós estamos na cidade de Linn A cidade de Linn aqui, cara Eu vou falar pra vocês Quando vocês passarem por essa cidade Tenta dirigir bem direitinho Porque a polícia aqui É pior do que a polícia de Boston Pior que a polícia de Cambridge De qualquer lugar Só desse pouquinho Que nós andamos aqui Você viu o tanto de polícia Já que a gente passou? Uns cinco, né? Cara, é polícia Uma em cima da outra Nesse lugar Não sei o que que acontece Acho que deve ser Um lugar que tem muito crime De repente, sei lá, né? E acaba que Eles fazem um policiamento maior Mas voltando ao assunto Galera Muitas coisas aqui nos Estados Unidos É diferente Então Quando você sai do Brasil Pra vir pra cá Se você tem Às vezes você não tem A intenção de ficar Mas chega aqui E você vê que o país é da hora É top E você vai querer ficar Então se prepara pra isso A alimentação é diferente Os trabalhos aqui Às vezes você vai ter que trabalhar Muito mais do que você trabalhava no Brasil Você chega a trabalhar Quantas horas por dia, Wesley? Só pra gente entender mais ou menos Já, velho Vamos calcular aqui mais ou menos Chega às oito? Nove? Eu Eu cheguei às oito todo dia Todo dia, oito horas da manhã Tem dia que Quinze minutos pra almoçar? Quando almoça, né? Tem dia que Sábado mesmo Tá às seis horas Seis e meia da manhã Tô trabalhando já, entendeu? Mas aí você vai até mais tarde, né? Seja sábado Tá às nove horas, mais ou menos Tá às quinze horas, então, Wesley Mais ou menos Doze, quinze horas de trabalhadas Quantas horas é o máximo que você trabalhou no Brasil lá, Elimar? No Brasil? Oito horas ou dez? Ah, dá mais, umas treze horas No Brasil você já trabalhava isso tanto, então? É porque, tipo assim, barbearia Isso, é que barbearia não tem a hora Depende muito do movimento, né? E também vai ter dia que você vai trabalhar bem menos também, né? Tem dia que você vai embora pra casa Eles me chamam, rapaz? Não esquece de mim, não Galera do céu Tanta coisa que você tem pra fazer aqui Não é só barbearia A gente tá aqui com dois barbeiros agora Mas Eles começaram na pintura E agora Eu vou perguntar pra eles Quanto que ganha, mano? Pra poder chegar aqui O cara não sabe de nada Quanto que ganha um pintor aqui? Como vocês ganharam? Como vocês chegaram? Por hora, né? No caso Por hora? Um barbeiro Um pintor aí Entra como ajudante É dezesseis dólares Dezesseis anos? Já começa com dezesseis, Elimar? E você? Geralmente é dezesseis dólares Começa com dezesseis Você faz ali dez horinhas por dia Cento e sessenta quanto? Vai dar cento e sessenta por dia, né? Vai dar É, cento e sessenta Então já Pra quem tá chegando Não tá ruim Tá doido? Tá bom demais, né? Vai dar pra ele começar alguma coisa aqui, né? Show de bola E depois também se você ficar O patrão vai vendo que você trabalha bem E vai aumentando também, né? Exatamente O desenvolvimento seu que vai Eu trabalhei na Vai levar o seu futuro, né? Exatamente Eu trabalhei numa companhia Que o rapaz falou assim pra mim É você que faz a sua hora Você que faz o seu salário Se eu ver que você é um cara que desenvolve bem Eu vou aumentar a sua hora Então ali Qual o valor dessa hora? Eu, como um profissional Iria se tornar um profissional ali na área Eu queria chegar ao vinte a hora Ou até mais Então é aquilo que ele me disse É você que faz a sua hora Entendi Então quer dizer o quê? Se você não sabe de nada Mas você é um cara que é bom Que você aprende rápido Você acaba subindo um nível mais rápido Mais rápido do que aquele que já tá lá às vezes Porque tem muita gente que é acomodado, pessoal Chega aqui nos Estados Unidos Aí passa um ano, dois anos No terceiro ano o cara já tá falando Cara, não vou mais esforçar tanto Já tô aqui esse tempo todo Já tô com um dinheirinho guardado, entendeu? Já não quer saber de trabalhar muito mais, galera Então aí é onde você consegue se sobressair nesse momento Você que tá chegando agora Porque você vai chegar Quem é tinto Quem não quer nada Entendeu? Fazendo o seu trabalhinho certinho Levantando cedo Nunca se atrasa Entendeu? Se o patrão pedir pra você fazer umas horas extras ali Uns overtime Você faz também pra ajudar Pra terminar aquela pintura Às vezes tem uma data certa pra terminar a pintura E você E às vezes demorou muito Então aquele Às vezes, né Chega no último dia Dá um gás maior pra poder terminar logo Você entendeu? Aí você vai ganhando Cativando cada vez mais o seu patrão E ele vai te pagar mais Tô errado ou tô certo? Tá certo Só que é o seguinte, Rony Lembrando pra os brasileiros A gente que são brasileiros Que um dia pretende vir pra cá Lembrando que você tem profissão aí no Brasil Igual eu tinha minha profissão de barbearia Eu não cheguei aqui de cara Já peguei barbearia Eu tive que me virar Até eu chegar no ponto que eu queria O meu desejo de vir Era trabalhar na barbearia Mas eu não cheguei pegar a barbearia de cara Porque eu precisava conhecer a América Algumas coisas da América Sentir, né Como é que era e tal Às vezes a pessoa tem a profissão lá no Brasil E já quer já chegar aqui trabalhando Não, você tem que dar o seu melhor Pra você conseguir chegar Naquilo que você quer Exatamente Pessoal, não é uma regra Que você tenha que chegar aqui E fazer como eles fizeram Não é uma regra Se você já tem uma grana também E você aguenta ficar Tipo 3, 4, 6 meses Sem trabalhar Exatamente Você entra na barbearia dessa aqui E vai ali Aprendendo como é que faz Como é que é Ganhando um cliente aqui Um cliente ali E vai também de boa Agora você tem que saber Que você tem que pagar uma cadeira É 200 pau por semana Exatamente E aqui paga por semana As coisas, pessoal Não é por mês Entendeu? Tem bocas coisas Tipo aluguel paga por mês Carro você pode pagar por mês Por quinzena Ou por semana Depende do banco Entendeu? Então você vai ter Um custo altíssimo Se você ficar Como ele falou Você entrar direto na barbearia E se você não fizer Nenhum cliente esse mês Você vai pagar 800 dólares de graça E ainda ficar lá as horas ainda E as suas despesas ainda Que é o que? Aluguel Essas coisas Tudo Vence Não tem o que fazer A não ser que você já chegue aqui Já tem muito cliente seu Que tá aqui Você vai chegar na Você chega aqui na cidade de Bíblia Que vem em Massachusetts Tem muito brasileiro Muito amigo da Então já fica bem mais fácil Pra você se conectar Porque às vezes Eu já conto com você Já te indico você Pra outro cliente E assim vai pro Seus clientes Elas vão aumentando Vai aumentando a carteira Mas Eu mesmo quando cheguei aqui Eu não tava achando Vaga no barbeiro Tava tudo cheio Foi aquele impacto Chegou muito barbeiro Então Tava tudo Tudo cheio As cadeiras e tal E quantos e quantos barbeiros Não vão lá na barbearia Pedir emprego lá Quase todo dia Eu mesmo já presenciei Várias vezes Os caras chegando lá E o Elimar Foi privilegiado De ter ficado Por quê? Porque é um cara profissional Né Elimar? Tem o seu diferencial Sim Foi muitas pessoas Que procuraram Aquela vaga ali Sabe? E eu tive essa oportunidade Eu agradeço demais Pela oportunidade Que eu tive aí Pelos meninos O Jojo e o Wesley Eu sempre vou falar isso Porque pra mim São uns caras que Eu não vejo O divisor de águas Pra você Eu vejo eles como um irmão Entendeu? Um cara que Estendeu a mão E me deu essa oportunidade É isso mesmo E eu garrei com a mão Eu garrei com as duas mãos Porque a oportunidade Galera Ela só vem na nossa vida Uma vez Cavalo selado Você deixa ela passar Até você Até você recuperar Aquele tempo Aumentou tudo aqui De uma vez Até você recuperar Aquele tempo perdido Aquela oportunidade Que você deixou passar Cavalo selado O cavalo selado Passou na sua frente Muta nele Não sei pra onde Que ele vai não Mas muta nele Eu sempre digo Essa frase Que o cavalo selado O cavalo com a sela Ela só passa Na nossa porta Uma vez Dependendo Se você não agarrar Aquele Aquela oportunidade Você pode sofrer Consequências depois Nunca mais Pode ser que passe Outro né Exatamente Então eu garrei Essa oportunidade aí Estou agarrado lá Com os meninos Não é fácil não galera No início Não é fácil Pra gente adquirir A clientela E a confiança Das pessoas Não é fácil Mas Nós está aqui Pra vencer E eu estou aqui Pra vencer Show de bola Uma coisa Serve de muito Inspiração Inspiração Pra muita gente Entendeu Lá era só Nós só tínhamos Duas cadeiras Nós não fazíamos Plano nenhum De colocar outra cadeira Por enquanto Daí do nada Nós falamos assim Vamos colocar e tal E você vê Como é que deu Escondagem Na vida da pessoa Não tem quem tira De você Entendeu E o tempo Que aquela cadeira Ficou vaga ali Aquela que você pegou ali Ficou tempão vaga Teve um rapaz Que ocupou E depois Acabou que não rendeu Você vê como é que é as coisas Quando eu cheguei Jojo falou assim Acabei de colocar um menino aqui Deu trabalho Deu trabalho E aí Foi Graças a Deus Deus colocou outra oportunidade Na minha vida também Que eu fui trabalhando Na pintura Daí eu já não parava Trabalhava no meio da semana Na pintura No final de semana Galera Como eu já tinha Bastante cliente Da minha cidade lá Ah então Você já tá querendo Essa vaga ali Faz tempo Não foi Não foi de agora não Aí eu peguei Cortava cabelo em casa Nas horas vagas Que eu já tinha Bastante cliente Pra mim então Não posso reclamar A maioria dos meus clientes Já tava aqui Tava vindo embora Você também levou Muita clientela pra lá também Eu vou embora Em casa lá Sabadão lá E domingo lá Era o dia todo Já cheguei Parar em casa Quase uma hora Da manhã Cortar cabelo em casa Caraca Aí sim mano E cabelo não tem jeito Tem que cortar Não tem pra onde correr É igual com medo Igual comida Tem que cortar Não tem jeito Aí ó pra você ver Como é que era aí O Jojo já tinha alugado A cadeira Depois Tinha um menino lá E tal E a galera falou assim Moço e tal Tem um menino bom aí E tal Por que você não coloca ele Aí todo mundo Foi me indicando Pra Jojo Foi me indicando Aí até que o menino Saiu e Jojo Ele trouxe contato comigo E deu certo também Então Não ali agora A parceria ali É igual o cantor sertanejo É o trio Parada Dura Agora aqui ó É o trio Parada Dura Tem um plano na sua vida Irmão Não tem ninguém Quem tira Não tem ninguém Que possa fazer um mal pra você E jogar as pedras em você Toda inveja Cai por terra né mano Nada te abala Entendeu Então Exatamente Segue isso aí De experiência Com vida Quando Deus tem um plano Sua vida Segue Segue os caminhos de Deus Que tudo dá certo Se eu for contar a minha vida Pra vocês aqui Então vocês vão É É um treininho Veio que cabuloso Entendeu É Eu imagino mano Na maioria os amigos aqui Eu conheci você Na sua melhor fase Eu acredito né Os amigos aqui na América É melhor pra você Do que seus próprios parentes Às vezes Porque pelo menos pra mim Entendeu Como serve de experiência Meus amigos foi Como uma família pra mim Do que meus pais É Eu acredito Entendeu Isso é uma experiência Em vez de ajudar A gente prefere ajudar Outro Às vezes uma pessoa desconhecida Vai te ajudar mais Do que um Dentro de casa Eu sei como é Mas É a vida né mano Então Faz de conta que não aconteceu nada E Embola pra frente Igual eu tava falando pra ele aqui né Eu tava conversando com o Elimar Agora antes de começar a gravação Pessoal E o Elimar tava falando Cara um problema pequeno pra mim Acaba se tornando um problema muito grande Mas Por que que tá se tornando Porque ele tá dando prioridade pra esse problema Quando ele Colocar o problema No lugar que ele tem que ser colocado Ele vai ver que aquele problema é pequeno E pronto E a vida vai seguir E já era Entendeu Outra coisa também que o Elimar E agora o Wesley acabou de falar também É a gratidão pessoal Seja grato por todo mundo que te ajudar nessa terra E até por aquelas pessoas que não te ajudaram Porque ela tá te ensinando também Até aquela pessoa que não te ajudou Te ensinou alguma coisa Pra você não ser igual a ela Você entendeu E a gente vai ficando por aqui Porque os meninos tem que trabalhar E eu tenho que almoçar Se você não é inscrito nesse canal Se inscreve aí Ajuda a nós crescer cada vez mais É não Wesley? Fica assim galera Se inscreve aí Dá uma força pra nós aí Show de bola Isso aí gente Nós vamos ficando por aqui E dá uma força pra nós aí Segue nós aí O Rony Todo mundo Tamo junto Valeu Valeu Valeu